Virgem, bem vindo ao seu horóscopo diário, seu realismo é atingido com um otimismo que motivará seus entes queridos, você estará bem cercado, sua mente é revolucionada em todos os sentidos e esgota você, vá passo a passo e recupera as forças em um ambiente calmo, se você busca mudar seu estilo de vida, as portas estão se abrindo na direção certa, então esqueça suas dúvidas, a melhor maneira de se sentir mais confortável consigo mesmo é praticando alguma atividade física, então comece a fazer algum exercício, um grande golpe de sorte permitirá que você avance em direção aos seus objetivos e aproveite o dia, Não hesite, em geral você estará em excelente forma, cuide do que você come e terá mais energia, humor, você se mobilizará completamente para resolver questões urgentes, sua tranquilidade o torna eficaz, a atmosfera será sociável e harmoniosa, você não será decepcionado pelas pessoas ao seu redor, as festas são planejadas, amor, Você ficará mais caloroso com seus amigos e feliz por isso, seus diálogos restaurarão sua paz e esclarecerão suas ideias, não se isole para viver ao máximo as influências positivas, seu entusiasmo afetivo e emocional ajudará a se libertar da maneira certa, Este é o caminho a seguir para chegar a sua plenitude, sem as coisas inúteis que te atrapalham e de acordo com os seus valores, seus impulsos emocionais e românticos o ajudarão a liberar suas inibições, segui-los permitirá que você floresça, sem que nada atrapalhe sem comprometer seus valores, Dinheiro, é um bom momento para tomar a iniciativa, tanto no trabalho quanto na vida pessoal, você terá que se esforçar para manter o foco nas coisas urgentes que surgem hoje, tudo está acontecendo muito rápido, obter mais informações primeiro se ajustaria favoravelmente às suas ambições, pense nisso hoje, é do seu interesse, trabalho, Você será mais combativo e persuasivo do que o normal, as negociações comerciais são muito propícias, o trabalho em equipe fornecerá os recursos necessários para concluir com sucesso alguns de seus projetos, você será capaz de lançar as bases para um novo senso de equilíbrio em sua vida profissional, você terá muito o que fazer, mas tudo é positivo, Tenha um bom dia virgem, até amanhã.